É por isso que eu digo, eu vou continuar dizendo e vou continuar repetindo, tem pouca gente. Se você acha que eu tô falando demais do Bolsonaro, se você acha que tem muita gente falando, se você acha que não precisa mais, precisa. Precisa de muita gente. Esses decretos aqui, como esse decreto de arma, é um exemplo disso de que falta gente ainda. A gente precisa de mais pessoas. Joga textão no Facebook, joga no Instagram, Stories, Twitter, faz vídeo. Ocupa todos os lugares possíveis, cara. Se a gente, com toda essa galera, acaba vendo esse tipo de coisa em cima da hora, e aí tem que dar um tumulto na internet pra ver se a gente consegue barrar, você imagina a quantidade de coisa que a gente não tá vendo. A quantidade de coisa que a gente tá deixando passar. O decreto das armas que foi assinado no dia 7 de maio pelo Bolsonaro, gerou todo um tumulto porque, por exemplo, ele liberava fuzil pro cidadão comum. Porque eu não sei o que tá acontecendo, parece que tem uma galera que tá querendo se defender, sei lá, dos Vingadores. O Thor, o Homem de Ferro, vai vir. E a galera precisa de um fuzil pra se defender. É o meu direito de defender a propriedade privada. Se eu quiser, eu posso ter um fuzil. Legal, ele vai se defender do Demogorgon. A gente tá vivendo no Stranger Things e, literalmente, tem até os monstros lá que a galera precisa matar. Eu não sei o que tá acontecendo. Pois é, já saiu a nova publicação que muda algumas coisas. Eu vou falar pra você algumas coisas que mudam. É aquilo, né? Se deixar, vai passando. Se for inconstitucional, se for absurdo, vai tudo passando. O que passar passou, o que não passar é tão absurdo que aí a gente baixa a régua um pouquinho e aí todo mundo aceita, porque já não é muito, 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 muito absurdo. É só muito, muito absurdo. Vamos falar disso. O governo publicou nessa quarta-feira do dia 22 o novo decreto e aí faz algumas alterações. A principal delas é a alteração do original que permitia que o cidadão comum, vou ler pra você, a invasão Godzilla que nós estamos querendo enfrentar. Não sabemos quando que vai chegar, mas uma hora o Godzilla vai chegar, a gente precisa de fuzil. Então nós levantamos aqui onde tinha maior incidência de reclamações sobre isso e pra nós não ter problemas com a justiça ou com a câmara e colocar em risco todo o decreto, nós reestudamos. Algumas coisas estavam na lei que tinha que ter exigência, que teria o exército responsável pra aquela decisão daquelas pessoas. E digo, mas se o exército é responsável, com todo respeito, né? Eu sou o chefe do prêmio das programadas. A gente vai conversar e colocar aquilo sem ferir a lei e o exército vai cumprir isso aí porque, via Ministério da Defesa, o decreto anterior tinha total apoio do ministro Fernando, né? Então tá autorizado aqui armas de fogo de uso permitido, né? Tinha restrições, feita calibre, etc, etc. E continua autorizado o calibre 44 Magno, 45 ACP, 357, todas as pingadas sem limitação de tamanho e cano. E impedimos ali, pra evitar que alguém burlasse alguma coisa, né? É calibre menor que 5,56 por 45. É o fuzil, basicamente, de combate. Então, acho que ninguém, até nós aqui, reconhecemos que dava margem a isso e refisemos isso aqui. A questão de porte de fuzil em área rural. Então, no caso do fuzil, a aferição dos parâmetros vai ser feita pelo comando do exército. Eu tô falando de fuzil. As demais armas de porte, sem problema nenhum. Inclusive, comprada fora do Brasil. Sempre residência, né? Era o interior da residência tua, se não podia pro quintal. E no teu canto de propriedade rural, era também na área coberta ali. Você não podia, no perímetro da sua propriedade. Permitimos isso, para que todo o perímetro da sua propriedade, né? Se a tua terra aí tem 500 hectares, você vai poder usar essa arma dentro dos 500 hectares, sem qualquer problema. O prazo do certificado, 5 anos, passou pra 10. Detalhe, o que foi alterado aí? Você, quando tira uma carteira de motorista, qual é o teu carro? Fusca. Um Fusca. Você quer dirigir, por exemplo, uma Brasília. Você tinha que tirar outra carteira de motorista. Então, vale a carteira de motorista, vale pra qualquer carro, né? Naquela categoria. E, então, o nosso registro, o nosso porte, vale pra todas as armas. E, por final. De cabelo permitido. É, tem gente, tem duas armas ali. Cabelo permitido, lógico. Tem duas armas e tinha. Tirar dois registros, dois portes de arma. Não tem cabimento esse daí. A quantidade de avamento tinha que ter uma definição. Tá escrito lá na lei. E nós aí, não fomos claros no tocante isso aí. Permanece quatro armas de uso permitido, né? Para o cidadão comum, exceto para os CACs. O colecionador pode ter cinco de cada modelo de uso permitido e uso restrito, né? O caçador, 15 de cada modelo. E o atirador, 30 de cada modelo. Tá de bom tamanho. Não tínhamos isso no passado. A questão do limite de munição. E pusemos limite de munição. E, para algumas circunstâncias. Mil por ano para armas de munições de uso restrito. Era um 50. Passou para mil. Cinco mil por ano para arma de uso permitido. Passivo de ampliação mediante a autorização do exército. Agora mudou e o porte vai ficar permitido só para pistolas, revolvers e garruxa. Não sei nem o que é garruxa, não participo desse mundo aqui. Tem uma coisa que eu não domino é o mundo das armas, então fica aí a informação. Além disso aqui, a nova regulamentação coloca como idade mínima 14 anos para crianças fazer tiro como esportivo. Tiro, aula de tiro esportivo. Sim, você sabe o que eu estou falando. O primeiro decreto lá não tinha nem idade para isso. Porque é assim que funciona, tá? Filme, ele tem que ter lá indicado maior de 18 anos vídeo aqui no YouTube. Tem criador de conteúdo que adora apontar coisa de Felipe Neto, disso e de aquilo que não é vídeo para criança. Agora levar para a prática de tiro esportivo, por que não 3 anos, né? Tá liberado. Como diria alguns aqui no Rio Grande do Sul, libere Camargo. É isso aí. O importante mesmo é não mostrar uma teta num filme. Arma na mão de uma criança, tudo bem. É isso aí. Inclusive eu presenciei um diálogo absurdo, que eu vou colocar aqui para você. Não vou colocar nomes, porque vai que esse vídeo acaba chegando nessa pessoa, né? Estava tocando no rádio isso e o motorista... Já entreguei. Enfim. Olha só que absurdo, hein? Criança dando tiro. Aí a pessoa que estava do lado pegou e falou, não, mas tiro é esporte. Aí eu fui obrigado a interromper e falou, tá mano, então por que você não leva o teu filho para fazer parkour? Leva ele para escalar montanha sem corda, sem equipamento de segurança. É esporte. Por que não leva para fazer aquele outro que os caras sobem no topo dos prédios, dos mais altos, sem equipamento de segurança nenhum e começam a andar na borda, sabe? Vocês já devem ter visto esses vídeos que eles colocam uma GoPro e começam a filmar deles andando no topo do prédio, pulando de um lado para o outro. Aí o cara me respondeu que não, porque isso é muito perigoso. Eu não preciso falar nada, eu não preciso colocar conclusão nenhuma, eu não preciso te explicar nada. É só ouvir a história. Não porque é muito perigoso. Nessa nova versão também, para a menor de idade fazer esse tiro esportivo, a prática do tiro esportivo, precisa da autorização de dois responsáveis, tá? Antes era só um. Só para deixar aqui registrada essa informação para você ficar sabendo. E antes do primeiro decreto ainda, só para questão de mais curiosidade ainda, precisava de uma autorização judicial. É o que eu já disse, libere Camargo. A gente tem também aquele ponto que já virou polêmica muito tempo atrás, quando o presidente Bolsonaro defendeu que tinha pessoas que tinham que sim entrar num voo com arma, entrar dentro de um avião. Então, voos com armas, você já pensou? Eu lembro exatamente dessa semana que virou uma polêmica, vi um monte de gente discutindo em tudo que era programa de rádio sobre isso. Depois, eu lembro também que o presidente, na época, deputado, né? Voltou atrás. Não é que voltou atrás, mas ele meio que deu uma passada de pano no discurso dele. O que é um absurdo você defender que alguém possa entrar num voo com uma arma. Mas beleza, é a opinião de cada um, né? Na primeira resolução, as regras iam ser determinadas pelo Ministério da Justiça, né? E agora vai ficar tudo sob responsabilidade da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Quando esse decreto aqui foi publicado, foi assinado pelo presidente, óbvio que a reação foi negativa pra um monte de setor. Teve aquela galera que passou pano, defendeu e tudo mais. O Congresso foi um dos que questionou muito essa decisão. A Câmara dos Deputados analisou e colocou como inconstitucional esse decreto. Porque, obviamente, o presidente colocou um decreto que modificava uma lei. E aí fica aquele discurso, sempre do presidente, que ele vai e coloca alguma coisa e diz que se for inconstitucional, é só deixar de existir. Não tem problema o presidente ficar fazendo uma coisa que é inconstitucional. Ai, qual o problema, gente? Não pode nem errar mais. Ele é um ser humano. Ele também erra. Que saco esse negócio aí do presidente ter que ficar seguindo a Constituição. Vocês são muito chatos. O presidente falou também que não pretende modificar o decreto que facilitou a posse e o porte de armas de fogo. Mesmo com as críticas de que a proposta seria inconstitucional. Se achar dessa maneira, com toda certeza, vai ser submetido à Comissão de Justiça e depois ao plenário. Teremos um bom embaixo no tocante, vocês podem ter certeza. Estamos nada mais fazendo do que o povo quis em 2005. E nós fomos até o limite da lei. O senhor pretende negociar alguns pontos do decreto? Não, mas não tem que negociar. Se é inconstitucional, tem que deixar de existir. Quem vai dar a palavra final vai ser o plenário da Câmara. Então nós levantamos aqui onde tinha maior incidência de reclamações sobre isso. E pra nós não ter problemas com a Justiça ou com a Câmara e colocar em risco todo o decreto, nós reestudamos. E toda aquela polêmica também do primeiro decreto que algumas empresas de aviação poderiam deixar de colocar voos pro Brasil por conta desse decreto. Da primeira versão no caso, né? Os técnicos do próprio governo, inclusive, no primeiro decreto foram surpreendidos. Porque, né, tudo nesse governo é feito assim. Do nada surge uma polêmica e aí ninguém sabe explicar. Aí ou foi mal interpretado ou vai e volta e diz não, é fake news porque se dá tempo de segurar o negócio eles dão essa segurada. E aí passa todo mundo como mentiroso de jornalismo, de esquerda, jornalismo contra o presidente. Ou simplesmente volta atrás e acabou, anula aquilo ali, finge que não aconteceu. Como a DC adora fazer com os filmes dele de super-heróis. Eles lançam o filme, o filme é uma bosta, eles fingem que não aconteceu e seguem fazendo o filme como se nada tivesse acontecido. Esse é o governo Bolsonaro, o governo que não tá nem aí pra atitudes inconstitucionais. Eles vão fazendo. Se for inconstitucional, ai, paciência. Esse é o governo que precisa de apoio, dia 26 agora, nas ruas, pra continuar fazendo coisas que a Constituição não permite, pra continuar fazendo coisas que ninguém entende, pra continuar fazendo coisas que o próprio mercado rejeita. O mercado é aquele que apoiou e que agora tá perdendo dinheiro e já tá repensando. Mercado esse que se acha muito inteligente, que adora achar que pode decidir tudo por todos. Que entenderam que Bolsonaro era a melhor opção. Que entenderam que Bolsonaro era a saída. E, né, inacreditavelmente, uma pessoa totalmente despreparada, de 23 anos, sabia mais do que o mercado. Olha que loucura, né? Eu avisei. Vou deixar outros dois vídeos aqui pra você que eu também avisei nesses dois. Caso você tenha interesse nesse conteúdo, é muito melhor que esse vídeo aqui. Você vai gostar porque é o algoritmo do YouTube que te indica isso aqui. Então, vai assistir que vale a pena. Aqui você se inscreve no canal. O primeiro comentário fixado tem link pro Apoia-se, pra minhas redes sociais. Passa lá. A gente troca uma ideia, conversa. Às vezes eu demoro um pouquinho pra responder, mas eu respondo todo mundo, tá? E vamos lá. Todo mundo tendo direito pra comprar uma arma, mas ninguém podendo comprar uma arma, né? Porque se a gasolina tá a 5, o dólar tá a 4, você imagina quanto que não vai estar uma pistolinha. Ai, ai, como eu gosto de rir da cara dos trouxas. Tchau.